E aí galera, voltei aqui e vou trazer uma notícia aqui, saiu hoje, hoje dia 5 de junho, a Microsoft acabou de cadastrar uma nova logomarca para consoles na Europa, como diz aqui, será que seria o Xbox Corp? Essa matéria aqui está no Windows Club, vou deixar o link na descrição, e aqui fala, estamos na semana da E3, que nesse domingo começa a conferência da Microsoft, vamos testemunhar a conferência da Microsoft, onde em outras coisas, entre outras coisas, vamos ver a apresentação do Project Scorpio, e vai ser o console mais poderoso já criado até então, curiosamente, nesse ano não temos grandes vazamentos, Mas a Microsoft cadastrou uma nova logotipo de Instituto Europeu de Propriedade Intelectual, é esse aqui galera, mostra logo, será que está relacionado com algo da E3, é o novo logo que a Microsoft patenteou na Europa hoje, E pode ser que o nome do console, tanto que pegou muito né, possa ser que o nome fixo do console seja Xbox Scorpio né, pode ser cara, porque esse nome pegou tanto com a galera, que pode ser, mas não se sabe ainda, vamos saber domingo qual será o verdadeiro nome do Project Scorpio, Pô Scorpio é um nome tão bom galera, Xbox Scorpio, então até aqui fica aqui a minha pergunta aqui no ar, fica testando aqui, Se você gostou do vídeo aqui galera, se inscreva no canal, vou estar trazendo várias notícias de notícias de jogos, principalmente semana e a próxima, que vai ter a E3 aqui, e é isso aqui galera, valeu, fui!